E aí Eu levei com o VINDING, foda-se Será que eu não posso dar água aqui com o álcool? Ele está sem som Não está nada Então não é que seja decidido, é a letra contra Ah, não é que seja foda Isso Mas não tem letra nesta Sei Por onde vem Esta força que me lembra pra você Eu só sei Que sempre vem Confesso que no fundo eu sou do item Tive medo Em segredo Medo em sentimento E gostou E agora É a hora Estou tentando todo mundo de uma vez Estou apaixonado Estou tentando tudo Estou nem ligando Com o que vão dizer Amar não é pecado E se tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Estou apaixonado Estou tentando tudo Estou nem ligando Com o que vão dizer Amar não é pecado Estou tentando tudo Estou tentando tudo Eu só quero você Estou tentando tudo Estou tentando tudo Estou tentando tudo Eu só quero você Rest過 que no fundo dormi bem de medo em segredo de sentimento de me sufoquei mas agora é a hora de olhar para todo mundo de uma vez estou apaixonado estou contando tudo não estou nem ligado eu estou a cantar eu estou a cantar eu estou a cantar eu estou a cantar preta eu estou a cantar é a hora não tem ligado amor não é pecado e se eu tiver errado se ganha o mundo eu só quero você estou apaixonado estou contando tudo não tem ligado porque vão dizer amor não é pecado E se eu tiver errado, que se da meu mundo, eu só quero você Oi, foi fora do Rangers Oh, 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 oh Oh, 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 oh